Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi, eu vou falar pra vocês aliás né, como que foi o processo aqui pra tirar a minha carta de motorista da Califórnia né, eu fiz o teste prático hoje, eu passei né, graças a Deus, e eu vou falar um pouco pra vocês como que foi o processo né, mas antes se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza, e já deixa o seu like maroto pra fortalecer o canal, então vamos lá, como que foi? Bom, eu cheguei aqui no DMV né, com meu passaporte só e com a minha carteira consular né, vou até mostrar pra vocês como que é aqui, pra quem nunca viu a carteira consular, ela é desse jeitinho aqui ó né, você tira em qualquer consulado aqui nos Estados Unidos né, eu tirei o meu em Nova York, então passaporte na mão, passaporte e a carteira consular e mais um comprovante de residência né, primeira etapa você vai no computador, você vai no computador né, aí você digita seus dados lá, nome, endereço, endereço daqui da Califórnia no caso né, telefone, depois você coloca o seu peso, sua altura né, cor dos olhos, cor do cabelo, se você vai doar órgãos ou não, quando morrer né no caso, aí depois de ser feito esse pré-cadastro aí no computador né, eles vão, aí você vai pra uma outra fila, onde eles te atendem lá, eles conferem os seus dados tudo né, você pega uma senha e espera lá uma, quase uma hora né, tava cheio que eu vim aqui hoje, aí depois que você, depois que eles te deram a senha, te chamaram lá, aí eles vão recolher sua digital e depois tirar uma foto né, recolher a digital e tirar uma foto né, depois você paga 35 dólares, que é o valor da, 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 pra você tirar a carta né, e faz a prova né, aí a prova você pode fazer em português mesmo aqui na Califórnia né, nesse dia eu me vi que eu vim aqui, pode fazer em português, eu vou deixar ele, o endereço dele na descrição pra quem quiser vir aqui, faz em português, pode fazer no computador ou fazer no papel, eu quis fazer no papel porque no computador parece que tem prazo né, tem um limite de tempo pra você fazer a prova né, então eu preferi fazer no papel mesmo né. Aí feito isso, feito a prova lá, é, eles corrigem na hora sua prova né, já te falam quanto que você acertou, quanto você errou, são 36 questões, é, teóricas e mais, acho que 12 de placa, um bagulho assim, não tô lembrado agora, depois eu vejo e coloco aí pra vocês né, dessas 36 você só pode errar 6 e das de placa você só pode errar 2, então aí eu só errei, eu errei 4, mas foi da teórica mesmo né, porque o português aqui, inclusive é português de Portugal né, então tinha umas, umas palavras lá que tava estranha, eu não entendi direito né, eu já sabia que eu podia errar né, então tava dentro do limite e aceitava né, eu errei só 4 né, então perfeito né, beleza gente, é, eu vou marcar agora a prova prática né, pra fazer o teste de direção né, e assim que eu fizer eu conto pra vocês também como que vai ser, tá bom? Então gente, já voltei das férias da Califórnia infelizmente né, tava muito bom lá né, nossa, foi incrível né, vocês vão ver nos próximos vídeos aí como foi legal né, a gente visitou vários lugares e tá bem bacana né, mas voltando o foco da carta né, eu falei ali um pouquinho né, do que aconteceu no dia ali né, eu tava bem cansado, se vocês verem ali na minha expressão, eu tava morto né, porque a gente pegou um voo de 6 horas né, e a gente chegou lá, e eu já parti direto pro DMV pra poder fazer a prova né, pra poder, digamos assim, me livrar né, e ficar tranquilo pras férias né, então eu cheguei lá, era 9 horas da manhã e já parti, já peguei a estrada ali 1 hora, quase 1 hora, acho que 40 minutos do aeroporto pra outra cidade né, que eu fui fazer na cidade de Stanton se eu não me engano né, Stanton, Stanton, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, é na cidade de Stanton na Califórnia né, fica ali do ladinho de Anaheim, então foi isso né, por isso que eu tava bem cansado ali né, pra ver pela minha expressão né, que tá bem cansado, então mas vamos lá, vamos pra parte que interessa né, eu decidi gravar isso daqui pra falar um pouquinho de algumas questões que caíram na prova né, que eu acho interessante comentar né, e pra vocês também terem ideia né, do que cai e que não cai na prova né, no meu caso né, eu vou falar das que eu lembro que caiu né. Eu contratei uma empresa de assessoria né, pra me ajudar né, porque na hora de fazer a prova gente, tipo, eu nunca tinha feito né, então achei melhor eu contratar alguém que já sabia fazer, já sabia de todo o processo né, pra mim não ter nenhuma dor de cabeça né, em ter que fazer a prova de novo, em perder tempo, em perder dinheiro né, porque né, você tá viajando em outro estado né, então você tem que botar tudo na balança né, então eu contratei esse meu amigo né, meu amigo inclusive né, ele chama Lacerda né, eu vou deixar os contatos dele na descrição, é, ele faz assessoria na Califórnia né, e ajuda a galera a tirar a carteira né, ele dá todas as dicas, ele fala como que é o teste, inclusive, ele gravou um vídeo comigo que vai ser o próximo vídeo do canal né, é um vídeo bem comprido, vai ter aproximadamente aí, 15, 16 minutos, porque ele fez o vídeo comigo dentro do carro né, explicando exatamente como é a prova, então, não perca, no próximo vídeo eu vou mostrar exatamente como que é a prova né, ele vai dar todas as dicas que ele deu pra mim ó, de graça pra você aí né, então aproveita cara né. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal né, porque quando o vídeo sair, você já vai ser notificado né, e já vai poder ver o vídeo em primeira mão, beleza? Então, nesse vídeo ele vai mostrar, é, o passo a passo né, ele vai fazer o trajeto, ele faz o trajeto comigo né, e vai falando o que que o, a pessoa que avalia, os pontos que a pessoa avalia né, no caso que você tem que se atentar na hora da prova né, e muito mais coisas aí né, muito mais dicas que são muito interessantes, então não perca, beleza? Então, sem ainda mais delongas né, vou falar um pouquinho da prova pra vocês né. Então, como eu falei anteriormente né, eu fiz a prova em português, mas não são todos os DMVs que você consegue fazer a prova em português galera né, esse daí, na cidade de Stanton né, lá eles tem essa opção de você fazer em português né, tanto no computador, quanto escrito né, você escolhe na hora, você fala pra pessoa se você quer fazer no computador ou quer fazer escrito. São realmente 36 questões né, dessas 36 você só pode errar 6 né, é o máximo pra poder passar né, isso da parte teórica né, e tem a teórica 2 que é placas de trânsito né, acho que são 12 perguntas né, é tudo de placa né, você tem que estudar as placas dos Estados Unidos né, pra saber o significado, tipo, aquela você podia errar duas né, eu não errei nenhuma né, porque é muito óbvio as placas dos Estados Unidos né, acho que mesmo pra quem não entende muito de inglês né, tipo, o básico que é ler a placa, acho que a galera não tem muita dificuldade né, mas se você tiver dificuldade, é bom você olhar no manual né, e procurar na internet também né, na internet tem tudo hoje em dia né, mas principalmente no manual do motorista né, no manual do driver, você tem todas as placas lá, então você consegue estudar né. Então vamos lá, a principal pergunta que acho que cai, cai sempre né, porque foi uma das dicas também que o Lacerda me deu né, é sobre o tanto de álcool que você pode ter no sangue, é, por exemplo, o teor alcoólico que você pode ter no sangue quando a polícia te parar né, por exemplo, se a polícia te parar e você estiver dirigindo, você tomou, sei lá, uma cerveja né, e tem álcool no sangue né, eles vão falar pra você fazer o teste do bofômetro né, e aí tem uma quantidade que é o máximo né. A pergunta é exatamente assim né, é ilegal pra uma pessoa com 21 anos ou mais dirigir com um teor alcoólico no sangue de 0,08%, ou seja, você não pode ter dessa quantia pra cima de álcool no sangue né, que aí você já vai levar a multa né, e pode até perder o direito de direção né. Então é fácil, só você decorar esse numerozinho né, 0,08, essa caiu na minha, na minha prova caiu essa pergunta né, então como eu já tinha estudado né, eu já sabia. Outra pergunta que caiu é tipo, você deve notificar o DMV né, se você vender o carro né, se você vender o carro né, mudou o nome né, se você vender ou transferir o seu carro pra outra pessoa, você tem que notificar o DMV né, no prazo de até 5 dias né, então é uma das perguntas que caem também né, caiu na minha prova também isso daí. Teve uma pergunta que caiu também é, quando que você pode atravessar um cruzamento ferroviário quando ele tá fechado? Tipo, você nunca pode fazer isso né cara, porque mano, se vai passar o trem lá, é porque se você passar vai dar bosta. Então tipo, em nenhuma circunstância você deve passar o cruzamento ferroviário né, Tipo, bem óbvio o bagulho. Outra pergunta que caiu é, quem tiver dirigindo numa pista que tenha 3, como se fala, 3 lanes né, Eu não sei como que é em português, mas é, 3 faixas né, tem, ah, é faixas, uma pista que tem 3 faixas ou mais, por exemplo né, A pessoa quer fazer um retorno né, pra qual faixa que ela tem que dirigir, né, tipo, da esquerda né, Tipo, você vai na faixa da esquerda pra fazer um retorno né, inclusive na Califórnia tem muito isso né, Eles tem, a maioria dos bairros né, que eu visitei lá, eu vi que eles tem uma faixa central né, Que é aquela faixa só pra você fazer retorno ao virar esquerda né, então, tipo, se tem uma rua do lado esquerdo né, Tem uma rua que você quer entrar do lado esquerdo lá, algumas pistas né, que tem mais de duas faixas né, Duas ou mais faixas né, normalmente já tem uma faixa na esquerda né, ela é sinalizada em amarelo né, Um amarelo contínuo com uns amarelo tracejado né, que essa faixa aí, você só entra nela pra você poder virar a esquerda ou fazer um retorno né, O U-turn que eles falam aqui né, U-turn. A outra pergunta que caiu é, o que você deve fazer pra deixar um veículo de emergência passar né, Então nesse caso, tipo, você tá ouvindo a sirene lá né, tá vindo atrás de você né, o que você tem que fazer, você tem que parar né, No caso você tem que colocar pra direita né, colocar o seu carro pra direita e parar né, tipo, você não pode, pode rodar né, Então você só encosta pra direita e para né, agora se você tiver no cruzamento, não, você termina de passar o cruzamento e depois para né, Porque tem essa pergunta também né. A outra pergunta era, ah, se você soltar também um animal na via né, que nem tem essas pessoas sem coração né, que abandonam cachorrinho, Nossa, eu odeio também, se você fizer isso, você pode, é, ser condenado a pagar mil dólares de multa né, mil dólares de multa, né, e ainda ir pra cadeia por seis meses né, Então tipo, isso é crime né, então não pode né, então, multa de mil dólares e encarceramento por seis meses né, essa é a resposta da pergunta. A outra pergunta que caiu é, é, quando que você deve virar as rodas do seu veículo né, as rodas dianteiras do veículo né, quando estaciona né, Sempre que você estacionar numa, digamos, você tá numa subida né, aí você tem que virar as rodas do veículo pra lado da pista né, Porque se o veículo for descer né, as rodas vai impedir porque vão tá encostada no meio fio né, A mesma coisa na descida né, na descida você tem que girar as rodas pro lado do meio fio né, É questão de segurança né, então se por acaso o freio de mão falhar, as rodas vão segurar porque elas vão tá encostada no meio fio da calçada né, Então esse daí também eu lembro que caiu essa pergunta ainda. Ah, uma pergunta que parece que é pegadinha né, quando que você pode deixar uma criança com menos de cinco anos no carro né, Aí tipo, tem lá, hipótese nenhuma, é, acompanhada de uma criança de 12 anos ou mais, E a resposta é essa né, tipo, na Califórnia você pode deixar uma criança menor de idade se ela tiver com uma outra criança de 12 anos pra cima né, Então essa daí é meio que pegadinha né, mas tem no manual, realmente no manual eles falam isso né, Porque com 12 anos a criança já entende né, já sabe o que é perigoso ou não né, E ela consegue cuidar de um irmão, de uma irmã né, enfim né, de outra criança ela consegue supervisionar ali né, Porque ela sabe o que é perigoso ou não né, então é seguro você deixar uma criança de menos de cinco anos com outra de 12 anos no carro né, Então, essa é a resposta certa né. Outra pergunta que é bem pegadinha às vezes, não é pegadinha assim né, porque no Brasil né, Isso com questão da ré, da marcha ré né, quando a gente vai dar marcha ré no Brasil, eles ensinam a gente a olhar nos retrovisores né, Mas aqui nos Estados Unidos não, você tem que olhar por cima do ombro direito né, Você tem que colocar a mão no banco do passageiro né, você coloca a mão no banco do passageiro e vai dando ré olhando por cima do seu ombro direito né, Porque você tem muito mais visão da parte de trás do carro do que você olhando nos retrovisores né, por causa dos pontos cegos né, Então, é, essa pergunta é mais por causa da cultura né, no Brasil a gente não aprende assim né, a gente aprende a olhar nos retrovisores né, Inclusive no teste prático, eles te avaliam nisso né, se você sabe dar ré. E só mais uma pra encerrar né, porque também não marquei muitas questões que caem na minha prova né, Só, só memorizei algumas, coloquei no celular né, O que você tem que fazer pra mudar de faixa né, por exemplo, você tá aqui, tá na faixa do meio né, Você quer ir pra faixa da esquerda né, o que você tem que fazer né, Primeiro, de tudo né, liga a seta né, na seta é sempre bom né, e não mata ninguém, Aí você tem que olhar nos três pontos né, o Lacerda vai falar isso no vídeo, mas eu vou adiantar aqui né, É, você tem que olhar primeiro no espelho retrovisor de cima né, que tá bem aqui em cima de você né, Que mostra atrás né, depois você tem que olhar no retrovisor que tem do seu lado esquerdo né, Pra ver se não tem carro né, por último você tem que olhar por cima do ombro esquerdo, No ponto cego né, porque no Brasil a gente ajusta o retrovisor um pouco mais aberto, Pra ver se a gente quebra um pouco do ponto cego né, mas aqui nos Estados Unidos não, O correto e evita muito acidente né, eu inclusive adotei isso pra minha direção e é muito melhor né, Você olhar sempre, dá aquela cabeçada rápida assim ó, pra ver se não tá vindo no carro né, Porque tem um ponto cego né, quem dirige sabe que tem um ponto cego no retrovisor, nos dois retrovisores, Então pra evitar acidente é muito melhor você olhar, inclusive o que eles ensinam aqui nos Estados Unidos é olhar por cima do ombro esquerdo, Você dá aquela pescoçada assim né, olhou, viu que não tem carro, aí você vai pra faixa da esquerda, beleza gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado né, essas só foram algumas das perguntas né, São 36 né galera, eu não ia memorizar tudo né, então se você gostou, o que você tem que fazer? Já sabe né, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito né, Quero agradecer de coração né, nós batemos a meta dos 500 inscritos antes do final do ano né, Fiquei bem feliz né, eu tava com um pouquinho mais de 500 inscritos né, se não me engano tá com 503 já, Quero desejar também um feliz ano novo pra todo mundo né, e agradecer realmente né, Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com o seu amigo né, Compartilha aí com um amigo que tá precisando tirar a carta né, e precisa ouvir essas dicas aí né, Então você compartilha com ele, que eu tenho certeza que vai ajudar né, Então muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo, bye bye!